É difícil ser otimista Ao falar de mídia e democracia no Brasil Mas eu acho que nós estamos numa situação Que eu diria assim, nevrálgica, crucial Nós ainda vivemos uma época Em que as grandes famílias tradicionais Mandavam assim como mandaram nas terras Passaram a mandar na indústria E agora estão mandando na mídia Historicamente foi assim que se montou a comunicação Os que tinham No começo nós tínhamos uma rádio boa Rádio nacional Mas a partir de 30 A comunicação passou a ser entregue A famílias confiáveis O famoso trusty model Então rádio e televisão Foram sendo tomados E dominados por essas famílias Depois com a revolução de 64 Os últimos ainda comunicadores Que trabalhavam na rádio nacional Foram mandados embora Foram mandados embora 20 de uma vez só E daí pra frente nós temos o domínio da Globo E o domínio dos grandes canais Que competem entre eles aparentemente Porque na verdade eles constituem O que nós chamamos de a grande mídia Como essa grande mídia Ela tem proprietários E esses proprietários Vivem uma vida íntima com o Estado Ou seja É concessão É concessão a negociação Eu falo mais de ti Eu falo menos de ti De acordo com os valores Que tu me permiti transmitir Há uma grande negociação diplomática Entre o Estado e a mídia Ela trabalha com uma lógica de um dono Uma lógica de alguém que E dono esse que recebeu uma concessão De um Estado E que dá pela concessão O direito dessa pessoa Fazer o que bem entende Ou desse grupo fazer o que bem entende E geralmente é evidente Que eles passam a visão de mundo que eles têm Sobre a guerra Tu pode ver pelas imagens Sobre o que é moda Sobre o que é verdade Sobre o que é o brasileiro O que é o adolescente Eles criam um ser irreal E nesse ser irreal Eles exercem um poder muito forte Que é a construção de um imaginário Que não é um imaginário A partir do mundo em que as pessoas vivem E sim um imaginário a partir do mundo Que aquele que quer, cria Indiscutivamente é um instrumento de poder E de um poder que oprime Acho que de uma maneira brilhante Não achamos que conseguiu mostrar Através do consenso fabricado Todos os mecanismos da fabricação de um consenso De um consenso que é opressor Mas que as pessoas não sentem Isso é o mais perigoso Ninguém sente É como se fossem doses homeopáticas Ou como se fosse feito De uma maneira tão teatral Ou tão romântica Que as pessoas não sentem Acredito que é o mais perigoso De todas as formas de opressão Porque tu não consegue visualizar Materializar E nem entender Que é um opressor Que é alguém que quer te vender O que quer Que é alguém que quer Que tu pense daquela forma E por isso é muito difícil A gente lutar Eu tenho como princípio A seguinte tese Só existe democracia Numa sociedade Se houver democracia Na comunicação Eu acho que finalmente A gente está discutindo A democracia Depois daqueles anos traumáticos De ditadura, etc Uma pergunta para a mesa Até porque eu estou Constituindo uma opinião sobre isso Porque aparentemente Está se construindo um projeto Que a gente pode tentar disputar E tentar desenvolver ele Que é a EBC Que é a Empresa Brasileira De Comunicação Criada em 2007 Eu acho que a mídia pública Ela é A melhor possibilidade Que a gente tem no momento De contribuir para um avanço Da democratização E para que a informação Não fique submetida A mídia privada Quatro países Recentemente Deixaram de ser Ou superaram O analfabetismo São hoje Territórios livres Do analfabetismo Assim reconhecidos Pelo mesmo A Venezuela Nicaragua Equador E a Bolívia São países Livres Territórios livres Do analfabetismo Isso não é notícia No Brasil Há uma série De características Portanto Que tornam A mídia Na mídia pública A radiodifusão pública Um canal de ampliação Desse debate E é ela que pode Eu acho Oferecer Disponibilizar informações Estabelecer nexo Entre essas informações E trazer a público Ideias Informações Realidades que não aparecem Na mídia privada A grande mídia Ela pode ser transformada Por políticas públicas Acho que É o Estado A sociedade Que tem que Impor à grande mídia Determinado controle Determinadas regras E uma forma De comportamento Que seja mais Adequada Aos requisitos Da humanidade A mídia Ela tem que trabalhar Para a humanização Acima de tudo Não significa Abdicar Do seu papel De lazer O divertimento Não significa Que a mídia Tenha que ser Um local Um locus De questões científicas Ou politizadas Não é isso Ela tem um papel amplo Mas de todo modo Ela precisa obedecer Interesses públicos Eu acho que É a política Que vai fazer isso Digamos que O governo Lula Iniciou O processo De mudanças Parcial E não chegou Até A esfera Monetária Financeira Os privilégios Estão garantidos Para A oligarquia financeira Não chegou Ainda até a terra A oligarquia Agrícola Brasileira Fundiária Teve seus interesses Ainda preservados A reforma agrária Está praticamente Paralisada Hoje no Brasil E não chegou Também Até A área Da comunicação A oligarquia O coronelismo Eletrônico Está absolutamente Detentor De seus privilégios E aí Termina com Saramago Saramago diz Qual é a única saída Para o neoliberalismo Ele dá uma conferência Para a esquerda Espanhola Em português Falando espanhol É bonito O sotaque Sai assim Que é espetáculo Tem no Youtube E vocês podem acessar Ele diz A saída Para o neoliberalismo Se chama Consciência É assim Um videozinho No Youtube Que está E consciência Não é um ato Endógeno Ele é um ato Que se faz com outros Que se faz Coletivamente A regulamentação Democrática É uma necessidade No Brasil E no mundo Não há saída Diante do processo Galopante De concentração Da mídia comercial Em vários lados Porque isso significa Falta de pluralidade Você concentra E reduz a diversidade Reduz o debate Informativo Música 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 Música